Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia análises começando e vamos lá de aluguéis, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha no primeiro comentário, vou deixar o link aí do bom dia notícias e o bom dia de membros como de praxe. Beleza? Depois da vinheta a gente começa, porque o Mercadinho acordou animado até, vamos ver, vamos ver, né? Bora lá então, como esperado, o Mercado acorda um pouquinho animado, no gráfico de 5 aqui nós temos aqui 2 candles de alta já, tá bom? Rumo aos 108.779 é onde nós esperamos chegar no dia de hoje, pelo menos, pelo menos. E a oizinha tá como? Tá com 0.76 de fechamento, 231 milhões de alugadas, alugadas subindo de leve, porém, num patamar de baixa ainda. Vamos pro gráfico da oi? Oi na tela, 2.56% de queda no dia de ontem, ainda estamos zanzando ali no 0.74 até o 0.81 e uma linha de tendência de baixa ainda, ainda vigente, tá bom? Tá chato, já está chato, tá? Mas claro, amanhã balanço, semana que vem balanço, deve balançar aí as ações da oi, tá bom? E claro, num dia aí de alta, que nós esperamos que continue, já deu uma voltadinha aqui pra baixo, é claro, né? Deu uma devolvida, mas nós esperamos aí que no dia de hoje seja um dia de alta e que a oi dê uma seguida pra alta também. Vamos ver, é esperança, tá? IRB nos 191.8 milhões de alugadas, alugadas incrivelmente em alta, 2.66 de fechamento, IRB dando uma pancada no investidor de ponto a comprador. Caiu 3.97 no dia de ontem, bastante venda lá na região do 3.56, 3.55, bastante compra no 2.50, dá pra imaginar um toque já nesse patamar. IRB continua sendo IRB, não tem muito segredo, deixa andar, tem uma LTB zona distante, ativo só do SPEN, que o gráfico de abril foi um terror em Golfo de Baixa, mas tá muito, muito barato. Nós imaginamos uma reação no mercado em breve, uma melhora, né? Por enquanto não, tá bom? Deixa IRB andar. Pets 3, ano 15,51 com 40.5 milhões de alugadas, uma reação dos alugados aqui, hein? Entra bastante ação de venda. Agora, mesmo assim, Pets 3 sobe bonitinha, a gente acompanha ela todo dia no fechamento diário, 1.84% de alta, 17.44 é logo ali, nosso gráfico semanal tem 1.84% de alta, é óbvio, né? Segunda-feira hoje é terço, continua com a cabeça, né? Mas abril foi uma pancada, começa uma reação, nós esperamos que essa reação continue. Ainda extremamente barata, eu pelo menos enxergo em Pets 3 uma oportunidade de ponta compradora. Claro que não é recomendação, eu mesmo não devo pegá-la, tá bom? Mas atenção para a Pets 3 e atenção para o fechamento diário hoje, que nós daremos uma olhada como que ela fecha, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o próximo aqui, ó, SUSB3, Suzano, 5107 com 21.5 milhões de alugadas, 1.149 bi, tá bom? A gente vem aqui, a gente vai dar uma olhada em SUSB3, nós temos aqui 2.94% de alta e uma briga ali no 50.79 que virou região de suporte. SUSB3, gráfico semanal, pancadinha de alta, né? Começa, espero que continue, espero que sustente, espero que suba, tá? E SUSB3 ainda lá brigando numa região de suporte, né? Agora virou suporte, estava como resistência, tudo meio indeterminado ainda, tá? Mas como ela está em um patamar de baixa, acho que cabe sim uma pontinha com a operadora, se você tiver interesse, tá bom? Afinal, caiu bastante, né? Caiu 21% ali de março até agora, que é dinheiro de abril e responsável por isso, tá? PRKM5, nós temos 41.42 com 16.4 milhões, redução de alugadas e, olha, não precisa nem falar nada, né? Lá no Bom Dia de Membros nós falamos sobre isso daqui, dá uma olhada lá, ponto final, tá bom? PRKM5, nós demos uma destrinchada lá no Bom Dia de Membros, tá? E PKR3 também, tá bom? Ó, 21.32 de fechamento, TV alta, a gente falou sobre isso no Bom Dia Notícias também, mas a gente falou sobre as duas ali, PKR3 e BRKM5 lá no Bom Dia de Membros, tá? Olha, 200 milhões de alugadas no volume ali, dá 8.4 milhões de ações, PKR3 subiu na expectativa, toma cuidado com o PKR3, é a dica que eu dou pra quem não é membro do canal, tá bom? Se quiser saber maiores bisus, é só vir. JHSF, aquele fechamento milagroso, 29 milhões de alugadas, fechou lá no meio 89, foi impressionante, tá bom? JHSF, vamos ver como é que ela vai reagir no dia de hoje, tá? O afterzinho até deu uma quedinha, mas sustentou lá o meio 87, muito próxima da máxima, tá? Atenção para JHSF, novas altas, como eu falei esses dias, eu já enxergava esse ativo de volta no 7.05, parece que estamos nessa jornada, tá bom? A compra vai ficando mais cara, e o gráfico ignora abril, né? O mês de abril ainda fica num 0x0, ficou levemente positivo, 0.15% negativo, mas já vem uma pancada agora em maio de alta. De olho em JHSF que tá indo embora, tá? Brap 4 lá no 27.38, faz tempo que a gente não olha uma Brap da Aradespar, né? Os 8.7 milhões de contratos, o aluguéis aí deu uma leve alta, mas nos últimos dias foi uma bendita alta, tá bom? Brap 4, nós temos ali 1.20% de queda, e nós temos uma data ex, deixa eu ver aqui, 1.20. É, uma data ex aqui de Bradespar, ou uma bonificação, né? Não tem como acompanhar tudo do mercado, mas parece um ponto de compra novamente, tá bom? Atenção aí pra uma região de suportinho aqui da nossa querida Bradespar, cadê a bendita? Região de suporte, tá bom? Então atenção, eu sei que envolve data ex, etc, ou bonificação, enfim, tanto faz. Atenção pra uma pontinha compradora, pra quem tem interesse em Bradespar, braço de investimentos do Bradesco, tá? Azul 4, tadinha, lá no 20.39, 8.2, tadinha de nós, né? Estamos comprados em Azul 4, porém alugadas não decolam, né? Só falta a ação decolar. Claro, Azul 4 é longo prazo, mas foi uma fuga de comprados, que também aconteceu na Gol 4, tá? 5.98, mas Azul 4, 7.19, foi meio demasiado, tá? Atenção aí para o retorno do ativo de volta ali pro 21.44, mas por enquanto, aparentemente, nós fomos buscar ali o 19.95, batemos no 20.01, e aí parou um pouquinho. Afinal, 20 é uma região muito redonda de suporte, tá? Azul 4, na minha opinião, apresenta uma oportunidade de compra. E aí segue o bonde, tá bom? Copel no 67.9, 60 milhões de alugadas, 7.52 de preço médio, com seus 4.154, ó. Copel vem subindo, tá bom? Mas olha, os alugadas, né? A cotação deu uma quedinha. Copelzinha eu não vou nem abordar, porque eu acho que a gente vai falar dela depois. Vou fazer um vídeo aqui sobre os proventos, tá? Então eu não vou nem abordá-la agora. Fiquem de olho nos próximos vídeos aqui do canal, que eu vou fazer um vídeo bem legal sobre proventos, tá? CPF E3 também, né? Também tá incluso aqui nessa lista. Lá no 32.2 tem aumento forte de alugadas aqui, CPF E, hein? Cuidado, hein? Cotação nada despencada. Alugadas de CPF E3 dão uma alta considerável. Também bastante cuidado, tá bom? E aí, nós temos o CEMIG 4. Tá lá no 10.7. Olha lá que pancada de alugadas e que queda de cotação, hein? Cuidado com o CEMIG. Vamos dar uma olhada em CEMIG aqui, rapidinho. Olha lá, ó. CEMIGzinho, ó. 0.51. Ah, isso aqui foi alguma bonificaçãozinha então, né? É, provavelmente, tá? Tô por fora, né? Também tô por fora aí do que aconteceu com o CEMIG, mas foi alguma bonificação ou provento gigantesco. Eu imagino que seja uma bonificação ou algum aumento de capital, alguma coisa assim. Com diluição, obviamente. E aí, nós temos o ativo lá no fundo do poço, tá? Estude o que aconteceu. Talvez motive uma ponta compradora, tá bom? Fora isso, mini índice ficando no 0x0 de novo. Dólar no 0.96% de queda. Gapzinha de baixa. Atenção pro mercado de hoje. Bom dia, notícias. Bom dia de membros no primeiro comentário. Fico com a vinheta e amo vocês.